Abertura 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 Obrigado. 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 Ostenile. Decvida. Obrigado. 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 Compreende-se, o cidadão da nacional. Compreende-se todos os candidatos, o que é que é o vídeo? É o depósito, que é o depósito? Onde está? Onde está o depósito? Onde está é o depósito Bocanti? O depósito da época... Você já está comprando? É, com certeza. Nós, vamos começar com aㅎ. Tem apenas um depósito. Tem uma com mais preocupação. Olha como é um acrílico com o F1? É um acrílico com o Azares? Ok. A C1. Benigar. Ele tem que ir embora. O que é o seu acrílico? O que é o 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 acrílico? Obrigado. 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 왜�ão está balão, digno ao político. claramente. A segunda parte, a galera está desigualificada. Trato. Mas não ameaçou, estamos a ver com ele o themselves, E aí Boa, boa, boa. 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 Boa. Boa, 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 boa, boa. 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 Boa, boa.